Aí ó, tem mais uma ali ó, vamos ver quem vai bater uma outra, ele vai tirar agora hein, olha lá, pegou? Aí, mais uma aqui ó, aí ó, aí, vamos embora aí, aí, mais um também aqui, aí, mais uma enxova aqui, aí ó, vai, tira uma aí, falta você, vai, bora, 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 solta o gig, 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 vai, trabalho, arranca aí, olha aí ó, uma enxova aqui, outra enxova aqui, outra enxova lá, vai, falta você agora hein, bora, 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 bora que eu vou ter que trabalhar, vai, acelera, bora, 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 bota força porra aí galera, aí, falta você só atirar o dedo aí, vai, vamos ver, vamos tirar aqui, vamos tirar os anchovos aqui, tá bolando tudo aqui, tá se enrolando ali, tá se enrolando, aqui não tá se enrolando.